Frase da semana Hoje, para o país ser governável, a máquina precisa fomentar a corrupção e esta, por sua vez, alimenta a ineficiência Os serviços públicos prestados à população acabam sendo de péssima qualidade Sua Alteza Real, o Príncipe Dom Rafael de Orleans e Bragança Quarto na linha sucessória ao trolo brasileiro Entrevista ao Boletim Herdeiros do Porvir Em sua edição número 31, referente aos meses de novembro e dezembro de 2012 E até hoje, essa frase é válida O Estado brasileiro vive na lama da corrupção Que traz um serviço de péssima qualidade E para mudar isso, é preciso mudar a Constituição Federal Para que possamos ter uma estrutura e chuta Um Estado menor Que não provoque A busca desenfreada ao poder Que, consequentemente Transforma o Estado E um Estado corrupto E um Estado corrupto A busca desenfreada ao líder